Marte ainda é muito longe e levariam gerações para a gente conseguir colonizar ou terraformar Marte. Mas a Lua é um pouco mais perto. E é por isso que nesse jogo de hoje a gente vai fazer uma gameplay estendida completa entre 4 jogadores de Luna Mares. Luna Mares é um jogo saindo agora pela Mipo BR, foi lançado agora mês passado, retrasado. É um jogo de 1 a 4 jogadores, ele tem modo solo também. A gente jogou ele digital no ano passado ou retrasado, ponto eu, e a gente agora conseguiu uma cópia dele para jogar ele presencialmente. Então eu espero que vocês curtam muito esse conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. O objetivo deste vídeo de hoje não é ensinar o jogo, não. Aqui o objetivo é fazer vocês compreenderem mais ou menos como que funciona, como que flui a jogatina. Então a gente encheu a mesa para trazer para vocês um conteúdo completo de uma partida completa. Pode ser, e eu acredito muito que a gente tenha errado em alguns aspectos do jogo. Mas não interfere em nada em como você vai perceber como funciona o Luna Mares. Espero que vocês curtam esse vídeo, espero que vocês apreciem a nossa jogatina e, por favor, não xinguem os nossos erros nos comentários. Eu sei que a gente erra demais, mas é tentando melhorar que a gente aprende. Forte abraço e confere aí a nossa gameplay de Luna Mares. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, pessoas, a gente vai começar a jogar aqui. O primeiro jogador é o Gui, que está divertindo. Mostra a tua mão aí. Depois o Dani, Flávio e eu sou o último. Então a gente tem esses primeiros módulos aqui e o Gui vai escolher onde é que ele vai começar com o astronauta dele. Eu já vi que eu vou ter que cortar muito esse vídeo, porque vai ter bastante análises e paralisas. Com certeza, o resto não vai analisar. E paralisar? E paralisar. Não, é preciso. Ok, então sobrou. Dois lugares só pra lá. Pra lá. Ok, então sobrou este lugar aqui pra mim. Então a gente já pode começar? Podemos. Né? Não, não, não. Lá, tá lá. Ah, não tinha te dado. Desculpa, cara. É um lixo minério. Vocês não vão ver os nossos tabuleiros de jogador, mas tá tudo aqui. Conforme a gente for jogando, a gente vai botar o nosso personagem aqui. Os guris do lado de lá, a gente do lado de cá. E aí a gente vai dizer o que vai estar fazendo. O objetivo do vídeo não é ensinar as regras, é a gente mostrar como é que o jogo funciona numa partida pra quatro jogadores. E no caso, quem começa é o Gui, né? É o jogador com mais AP da mesa. Então, vambora. Vamos começar com um lançamento de engenharia de produção. Vou deixar aqui do ladinho aqui. Deixa eu ver. Aí, ó. Show de bola. Engenharia de produção. Vou gastar uma energia, uma água. Tentativa daqui a sala. E um oxigênio. Já tô na sala. Pra pegar três comidinhas que essas daqui começaram bem embaralhadas. Claro, eu embaralhei. Embaralhei estilo Star Wars Destiny. Já pega, já bota o carinha ali assim. Já vou ativar. Cadê o engenheiro? Cadê o engenheiro? O engenheiro? O engenheiro? O engenheiro? Ah, o engenheiro pediu um dinheiro. O engenheiro? Cadê o dinheiro? Faz bem com o dinheiro. Cara, eu tô passando o meu. Essa aí, beleza. Tá chamando gente aqui, né? Aí, que eu vou pegar. Ok. Tu vai usar a tua ferramenta? É grátis. É grátis. Mostra pro pessoal qual é a tua ferramenta. A ferramenta do Dani é que quando ele vai chamar a gente ali, ó. A ferramenta é essa aqui, ó. Deixa eu chamar aqui, ó. Quando ele vai chamar a gente ali, ó. Ele tem um desconto de um minério. Minério de ferro. Então, eu peguei tudo. Era top. Ah, cara. Então não pagou nada. Então não pagou de nada. Beleza. Gastou suas coisas, beleza? É o Flávio. Beleza. Vou utilizar aqui meu engenheiro de dinheiro. Cuidando. Cuida aqui, mano. Vou gastar um ACG. E uma energia, porque eu vou vir aqui. Aqui vai nessa sala. Tá. E eu vou fazer essa ação aqui de baixo. Vai trocar um minério de ferro. É verdade. Vai virar lixo e vai ganhar dois pitâneos. É pitâneos. É assim, né? Beleza. Deixa eu ver. Então, só o carinho aqui. Vou deixar eu botar o meu engenheiro de produção. Esse cara aqui já foi, tá? O meu engenheiro de produção. Ele vai fazer o seguinte. Ele vai dar aqui, ó. Um, dois. Vou dar um ponto pro Gui. Boa, não? A gente botou a ordem do turno certa lá. Olha só, tá certo. Um ponto Gui, ou verde. Tá? Não preciso gastar a energia ali, mas eu gasto dois oxigênios. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar uma água. Bota lá, por favor. E eu já vou aproveitar aqui a minha ferramenta, tá? Minha ferramenta que eu ganho aqui mais uma... Não sei como é que é o nome disso aqui. Uma carta de alimentos. Uma carta de alimentos, né? E um oxigênio. Então, vou recuperar um dos que eu acabei de gastar. Pego todas as três aqui, mais uma e um ponto. Porque eu fiz a ação de baixo. E já é o Gui de novo. Ou, na verdade, aquele meu ponto que eu também fiz aquela ação de baixo. Acho que a gente não colocou. Não, não foi colocado. O Gui também fez a ação de baixo aqui, que dá um ponto. Valdo Brunson? Então, eu vou usar o gelo eletricista. Passando por essa sala daqui, dando um ponto para o Dani. Obrigado. E eu vou fazer a ação de chamar um cabecinha. E um mini... Já que eu vou pegar o meu nome dele, vamos levar o nosso engenheiro metalúrgico para casa. Para casa? Na verdade, está levando ele para a lua. Está tirando ele de casa. Marte. É lua, é lua, é lua. Marte é outro jogo. E um oxigênio. Vai, tio Dani. Quem é que tu vai usar mesmo? Quem é o engenheiro que tu vai usar mesmo? Cara, fica tranquilo, cara. A gente tem que mostrar para a galera, Dani. Desculpa, cara. Engenheiro de produção. Está certo, está certo. Eu vou pagar uma energia. Ele vai pagar uma energia porque eu não estava ligando a sala. Uma água. E o lugar de um oxigênio. Aqui. E eu agora. Ele ganha um pontinho porque ele pagou ali a água, né? A pulmonização de baixo. E todo mundo quer comida, cara? Não sei o que vocês estão... É bom, né? Trauma da última parte. Eu estou atorzando mesmo. Trauma da última parte. Claro. Vou utilizar aqui o meu engenheiro civil. Para virar aqui. Uma energia. E um oxigênio. Vou utilizar aqui a minha ferramenta. Que aí, ao invés de fazer a ação ali do coisa, ele vai usar a ação da ferramenta dele. Deixa eu pegar aqui. O que ele faz? Ele troca dois minérios por um bujãozinho de gás e um lixo. Beleza. Um bujãozinho de gás e um lixo. Beleza? Fechou? Só eu? Droga, eu não pensei o que eu ia fazer. Isso é um problema. Isso é um problema problemático. Um problema. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Com o meu bioquímico, biomédico. Olha, está aquele cara lá ainda. Ah, mas o Nascarinho gosta de ficar no tabuleiro. Gosta. Eles adoram ficar no tabuleiro. Vou usar o meu biomédico para fazer a ação do laboratório. Aqui, um, dois, tá? Gasta uma energia, dois oxigênios, por favor. E eu vou subir numa das trilhas. Vou subir na trilha aqui da reciclagem. É isso aí. Boa, não? Então, eu vou... Ah, não posso fazer isso. Tá. Então, eu vou andar com a minha biomédica. Aqui para cima, dando um ponto para a dor. Uhul! E gastando um de oxigênio. E vou subir na trilha de... Ah, essa é a questão. Tem a reciclagem e tem essa aqui que eu não lembro mais. Eu vou na trilha da científica, né? Esse aqui acho que é de extração, mineração. Refinamento. Refinamento. É, refinamento. Alguma coisa assim. Essa é refinamento. Beleza. E inicial. E a Dani? Eu subi. E não. Tem uma olhinha aqui, ó. Ih, mais um pouquinho. Dois. Vamos começar com o engenheiro. O engenheiro, o engenheiro. O engenheiro. Eu estou confiando na minha jogabilidade. O último, né? Ele está fora da sala. Vai! Minha jogabilidade é de andar uma sala por vez. Biomédico. Então eu vou tirar ela aqui, né? Para ele não ficar lá. Vai subir em qual aqui? Vou subir nessa aqui. Essa aqui. Vamos, vamos. Deixar aqui junto. Deixar esse Flávio. Já que eu estou com essa... Já é o Flávio. Eu tenho que aproveitar ela. Ah, já. Ah, tá. Vamos só no rato. Claro, isso aqui é... A gente vai até começar a construir umas colônias aqui. O negócio vai estar muito bom. Tá, eu vou usar aqui a minha biomédica. Vou usar aqui um pouquinho para dar uma luzizada. Valeu, valeu. Foi a energia mais bem gasta. Dois oxigênios. Não preciso gastar mais energia. Qual que você vai subir lá? Eu vou subir aqui também para mim. Não, Mildos. Beleza. Beleza. Bom, eu vou usar... Cadê? Aqui, ó. Minha engenheira eletricista. Vou andar aqui. Pago um oxigênio. Pago uma energia para ativar a sala, por favor. E aí eu vou chamar uma galera lá de baixo. Aqui. Vou pegar essa aqui, né? Que eu só tenho... Só tenho essa opção. E é isso aí. Joguei a minha profeira. Joguei. Joguei a minha profeira. Bueno, eu vou vir para cá. Você pode me dar pontinha aqui mesmo. Eu necessito gastar alguém, né? Então eu vou gastar... Só mostra. Mostra quem é que vai. Um engenheiro metalúrgico. Não, não. 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 Nem pensar. Nem pensar. Vai um engenheiro de Minas. Ele é mineiro? E um oxigênio e uma energia. Um oxigênio e uma energia. Eu vou subir um na ateliê de descanso aqui. E na ateliê do estresse. Na ateliê do estresse. Vai gastar o que para subir no estresse? Aham. Tem que gastar um... Não, eu gastei um engenheiro. Não, eu vou gastar para mim aqui. Tem que gastar o dinheiro para ativar a sala. Tem que gastar o dinheiro para ativar a sala. Não, quem ele gasta ali é para subir. Ah, tá bom. É isso aí. Ele gastou oxigênio, né? Chame, chame, chame. Então eu vou usar o biólogo? Nossa, o Dani jogou um negócio antes. Você viu? Eu? Eu? Não, eu peguei o jeito. Peguei o jeito. Você viu só? Para mim que é ciclagem. Então ele andou dois lá. Dois oxigênio. Dois oxigênios. O que você vai reciclar aí? Uma energia para ligar a sala. Vou botar aqui. Eu vou reciclar aqui. E vou pegar três energias. Três energias ou uma. Na outra partida a gente tinha melhorado essa sala. Daí tinha bastante coisa ali. Fechou? É o Flávio. Eu vou gastar aqui o meu engenheiro de produção. Andarei dois. Gastaria mais energias para ativar a sala. Para pegar uma. Vou gastar uma água. Ok. Então ele vai pegar todos. Já. Dá um pontinho lá para o Flávio. Já vai ser dando uma pontinha. Olha, está bonito isso aí, hein? Ué. Sou eu. Ele só falou banho. E eu só falei que sou eu? Poxa. Está elogiando. Estou vendo. Estou vendo. Para o meu arsenal. Então eu recuperei esses dois caras aqui. E o Aliporó. Ele também faz aumentar o meu nível. Diminuiu o meu nível de estresse. Meu nível de calmaria aumentou. E aí como eu fiz essa ação. Já não estou mais aqui. Eu vou. Usar a bióloga. Para. Caminhar. Uma casinha. E usar a ação da sala de. Laboratória. Energia. Laboratória. Gastando energia. Oxigênio. E vou subir. Esta trilha aqui. A trilha da. Da ciência. A trilha da. Refinamento. Refinaria. Sei lá. A gente vai descobrir depois. Esta. E. É isso aí. É o Dan. É o Dan. É isso aí. Vamos. Vamos. Outro canção. Vamos. Vamos. Vamos pegar. Piscante. Energia. Vamos. Posso pegar as energias? Sim. Imediatamente. Imediatamente. Cara. Eu vou ficar um tempão jogando aqui ainda. Eu também. Vai Flávio. Isso aqui foi a estratégia. Eu não tenho que ficar um tempão jogando. Eu não tenho que ficar um tempão. Eu vou ficar aqui. Ok. Dois oxigênios. Um pontinho para o Gui. Nós somos todos amigos. Somos todos amigos. Qual que vai subir aqui? Eu vou subir. Ah. Qual foi o engenheiro que usou ali? Ah. É verdade. A de alta. Não quero. E aí? Isso aqui. Ok. Essa galera está bem. Essas são as cilhas de pesquisa. Aquela lá ainda não sei o nome. Mas enfim. Cara. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar esse cara aqui. De novo. Andar aqui. Tá. Um oxigênio. E uma energia. Vamos lá. Eu vou pagar uma água. Tá. Porque daí eu vou ganhar aqui. Todas essas aqui. Eu ganho um pontinho. Porque eu peguei as três. Gui. Me fala. Já vou adiantar a minha jogada então. Sim senhor. Eu vou lançar. O alho poró. Para trazer dois cientistas de volta. Beleza. E são esses dois aqui. E esse alho poró ele me dá. Mais um oxigênio. Os dois acho que não vai ligar talvez. A biomédica e o biólogo vão voltar para a mão. Esses caras aqui. Beleza. E esse aqui é descartado. O alho poró é descartado. O alho poró é tão bom. Não gasta oxigênio. Não gasta energia. Não gasta nada. E o Dani já passou. E eu saio da sala. Isso. Ele não está mais ativando a sala. O Flávio passou. O Flávio vai passar? Vai. Então o Flávio já vai ganhar uma energia imediatamente. Ganhou duas. Ganhou duas. Então sou eu. O que eu vou fazer? Eu vou retornar. Vou gastar a rúcula. Para retornar esses dois caras aqui para a minha mão. E ganhar uma energia. Porque a rúcula aqui tem um simbolozinho de energia. Consegue uma energia por favor. Do lado. Deu. Essa galera aqui voltou. Vai. Tchugui. Então eu vou gastar a minha energia que está sobrando aqui. Ah, certo. E voltar três caras. Três pontinhos. Porque ele pediu a energia da terra, né? E vou gastar ela já para ativar essa sala. De novo. E vou utilizar a biomédica, né? Para fazer essa ativação. Qual trilha que você vai subir? Ah, só uma coisa. O alho poró, ele subia um na trilha de 10. Isso. Tá. Qual que você vai subir aqui? Então eu subo ainda três retenimentos. Tá. Então o Gui acabou de chegar aqui nesse último momento aqui. Ele vai ganhar cinco pontos. Vai para dez. Tá. E aí ele já pode ganhar um desses bônus aqui de cima. Um dos bônus, né? Eu não tinha pensado sobre isso. Mas eu acho que eu vou... Você é o cara com planejamento. Mas eu acho... Eu acho que eu vou levar esse aqui, ó. Aqui, ó. Que ele pega um lixo e duas águas. Um lixo e duas águas. Então dá duas águas para ele lá. E um lixo. É um lixo, não. É um minério. É um minério. É um lixo. Beleza, sou eu. Eu vou fazer o seguinte. Vou usar o engenheiro civil. Tá. Vou andar aqui, ó. Um, dois. Eu gasto uma energia. Dois oxigênios. Certo? E eu vou botar aqui uma sonda. Meu estresse vai aumentar. Meu estresse vai aumentar. Beleza. Muito bem. Acontece. Acontece nas melhores famílias. Foi um asteroide. Foi, foi. Claro que foi. É o Gui. É, do seu gênio. Ah, eu vou usar a bióloga agora. Aham. E vou subir na minha trilha de, a bióloga aqui. Gasto, não gasta energia, né? Não gasta energia porque eu já estou na sala, mas gasto oxigênio. Eu vou subir na trilha de reciclagem. Beleza. Beleza. E é isso aí. Eu vou passar. Vou passar. Vou passar aqui. Não tem nada. Então, agora eu vou, eu ainda tenho dois oxigênios. Eu vou descer aqui para a mineração. Como eu passei, então obrigado a gastar energia. Eu sou, eu não posso ficar só aqui de bobeira, sou ligado a gastar. É, triste, né? Não, então eu, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar a rúcula. Gastar uma rúcula? Deixa eu tirar a bióloga aqui, né? A rúcula que ela traz dois de volta. Bem, né, gente? E a água, é difícil. Vou pegar esse aqui. E vem. Eu preciso de alguém que tenha plantinhas. Plantinhas, tá? E a biomédica. Então vai voltar o engenheiro eletricista e a biomédica para a mão. Ok. Agora é um monólogo, o modo solo do Gui. Agora eu vou gastar meus dois oxigênios para pá, pá. Eu giro para cá. E gastar energia. Gastar energia. Gastar energia. E... Com o que é que vai falar? Foi com um engenheiro civil. E daí eu vou colocar uma sonda. É verdade. Ah, sim, quando eu coloquei a sonda, eu devia ter ganhado um minério. E ele também fazemos uma coisa. A primeira sonda, né? Isso aí. Vai fazer mais alguma coisa, senhor? Ele está jogando sozinho. Eu gastei, né? Quatro. Não é isso aí. É isso aí. Passou? Tu te livra na maldade. Os dois vão desfechalhar. Ué? Fechou? Nós não estamos. Passou? Não, não, não. Não? Eu vou usar o centeio porque eu ganho dois lixos, né? Você ganha dois lixos se tu gasta mais comida do que precisa. É isso aí. É isso aí? Passou, então. Passou? Desativo a sala aqui. E o que acontece quando todo mundo passa? Primeiro, a gente pontua as sondas adjacentes. Ninguém tem mais do que uma sonda adjacente. A galera foi tudo as ganha lá pro meio. As melhorias construídas. Ninguém melhorou nada, né? Não. Não. Beleza. Liberação do CO2. Tá todo mundo empatado em primeiro e empatado em último. O que é que acontece? Todo mundo ganha dois pontos. Todo mundo ganha dois pontos, eu acho, né? Um e dois. Vamos dizer que seja isso. Tá? Volte pro zero ser marcador de O2. Ah, eu esqueci de voltar. Muito bem. Então, vai ser a segunda rodada agora. A fase de produção, a gente move os minérios na esteira, quem tem. Tá? No caso aqui, ó, esse minério tava aqui, ele vai vir pra cá. Se tivesse alguma coisa aqui, ele viraria lixo. Certo? Receber minério de acordo com as sondas. Então, todo mundo ganha um minério de ferro. Eu e Vig também ganhamos um titânio. 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 Muito obrigado, senhor. Valeu. Ok. E a gente receberia energia se fosse dia, mas aqui é o turno da noite, não tem energia. Não, né? Quem começa agora é o Dani. O Dani, Flávio, eu e o Vig. Por acaso, ainda tá na ordem certa, né? Meu Deus. Vamos jogar com a bioquímica. Vai o que é mesmo? Nossa! Você vai estar muito resistindo. Gastou um oxigênio, uma energia. Eu vou gastar pão aqui. O que você vai fazer? Tá aqui, né? Por isso. Eu vou pegar... Água e lixo? Ou vai gastar água pra ganhar bujãozinho? Tem essas duas opções, sabe? Não tem problema. Eu vou pegar uma água, um lixo e um pão. Ok. Continuar. E depois eu vim pra cá. Que ela pode fazer duas coisas, né? Pode deixar lá um tabuleiro aqui. Parece que eu vou mostrar aqui na câmera melhor. Quando a gente tem um cientista nível 2, ele pode fazer uma segunda ação. Só que ele ainda tem que respeitar aqui os íconezinhos. Na real, eu vou gastar mais dois aqui. Vai subir aqui. Não, mas ele tem que ser uma ação diferente, né? Não, mas ele é uma ação extra. Ah, sim! Essa ação extra. Beleza. Tá certo, tá certo. Tá certo. Muito bem. Depois eu vou voltar pra cá, porque eu posso voltar. Certo. Gasta mais um oxigênio só. E mais uma energia. Ele vai fazer ação de reciclagem. Gastei meu lixo já. Então vai pegar três energias. Vou pegar três energias. Muito bem. Então essa aqui, ó, fez o Dani ganhar a partida. Anota aí. Flávio. Usar mervidas e pegar 5% de sem revolta. Beleza. Beleza de especial, cara. Nossa, o Dani fez tudo. O Dani fez tudo. Tudo, tudo. Cara, eu não tenho energia. Isso é muito ruim, na real. Ah, tu saiu dali, maldito. Como assim? Recém começou o negócio, cara. O Dani. Ah, eu tava com uma jogada. Entendi. Eu vou fazer o seguinte. Já que eu não tenho energia, eu vou na única sala que não precisa de energia. Eu vou gastar praticamente tudo. Isso vai ser muito ruim. Não. Então eu não vou fazer isso, não. Não vou fazer isso, não. Não, simples assim. Você vai gastar metade de oxigênio. Não, tá louco? Eu vou... Não, eu que queria vir pra cá. Vou usar meu biólogo. Vou dar aqui, ó. Um, dois. E eu vou ter que pegar a energia aqui, ó. Então, menos três pontos pra mim. Então eu já vou gastar pra ativar a sala aqui. Tá? E aí eu vou subir na trilha aqui de reciclagem. Eu não ativar uma sala. Tô meio ambiente. Foi, foi. Coisa boa, né? É. É muito bom, cara. Ih, jogou, meu biólogo. É isso aí? É isso aí. Tá. Eu vou com uma biomédica. Fazer andar dois aqui. Gestar dois oxigênio sem precisar gastar energia da sala. De nada. E vou subir a trilha de reciclagem também. Segundo. Então. Galera gosta de reciclagem. Isso aqui é pro mundo melhor. Pro uma lua melhor. Vai estudando. Foi. Então, eu vou aqui pra cá. Eu vou aqui. Aí você vai usar. Isso. Depende de quem você for gastar. Você pode gastar vários carinhas se quiser. Pra subir dois do game. Pra subir dois tem que ser dois do nível um ou um do nível dois. Esses teus carinhas aí. Quem é que foi? Dois. Dois do nível um. Dois do nível um. Então, ali, melhorou o estresse da equipe ali. Gastou energia já? Não. Agora. Beleza. Não. Esse é o seu. Vou utilizar aqui a minha biomédica. Vou permanecer nessa sala aqui. Contiga. Vou subir um esqueminha aqui. Cheguei aqui, né? Certo. Você já ganha cinco pontos. Escolhe um bom, né? Calma. Deixa realmente já. Nossa. Ele tá cheio de lixo no tabuleiro dele ali. Não digo nada. Só digo isso. Eu vou usar o meu biomédico. Adivinha pra quê? Pra ficar ali onde eu já tô. Porque daí ele já tá ligado a sala. Claro. Né? Gasto um oxigênio. E eu vou subir na trilha da reciclagem. Cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. E eu vou... Tu vai subir toda a tua energia. Eu vou subir minha energia até o final. Dá seis energias aí, por favor. Que eu tava lá na terra. Enchi minha bateria. Eu queria subir o CA2, mas é que a energia tá mais necessária nesse momento. Ah, eu tô bravo aqui. Joguei. Tu jogou. Joguei. Então sou eu, meu. Sim, senhor. Eu vou gastar meu dinheiro energista pra tomar jogada muito bem escada. Não sei o que eu tô fazendo. Um, dois, três. Nossa. Três jogos de dinheiro. Fui longe. Um, dois, três. Ok. E aqui, eu com a... A sua ferramenta. A minha ferramenta. Beleza. Eu vou fazer a ação dela e encher minha barra de energia. Pagando... Pagando um minério de ferro e um lixo. Minério de ferro e um lixo. Então encher uma barra de energia seis por aí também. Vai andar. Nossa. E todo mundo tá aqui no teu filho. É? Olha o Jack. O Jack vai estar com a tua energia. Daqui, ó. Enchi. Enchi minha pilha. Ai, tia isso. Vai ser pra vocês. Porque ele enche a ferramenta dele. A ferramenta dele pode encher. Aí exausta a ferramenta. Vira ela, sabe dizer que já usou. Ah, exausta? Sim. Nunca mais. Não, aí depois, ó. Aí no final aqui a gente... Reativa a ferramenta. Próxima rodada. Exatamente, sim. Não posso usar a de náusea. É, foi o que a gente entendeu aqui pelo perereite. Foi ou não? Sim, senhor. É vocês, então. Então o Dani vai usar o centeio ali, fazer uns pãozinhos. Ah, entendi. Esse era o questionamento. É. Tu pode usar ela mais vezes. É. Entendi. Ah, cara. Enquanto o Dani pensa quais ele vai recuperar, eu vou utilizar o meu engenheiro de produção. Para estar aqui no engenheiro, né? Porque eu vou ativar aqui esta sala. Nossa. Dando dois oxigênios. Dois oxigênios. Beleza. Então eu vou cumprir esta daqui, ó. Nossa. Que monstro. Com uma água. E dois botijões. Muito bem, cara. Nossa, doido é bem. Então e o dezoito pontos. Por favor. Dezoito pontos. O Flávio está aqui no... Aqui lá, sua marca. No treze. Que invocou o botijão. Mais dez, vinte e três. Tinha dois botijões. Ah, e o meu botijão já estava melhor. Trinta e três, menos dois. Era o dezoito. E o destaque do lixo. Mas é a mesma coisa. O lixo é o que mais tem daquele tabuleiro. Já é. Nossa. Nossa. É um amarelão, né? É um amarelão. Amarelão, né? Tá bom. Beijo, ó. Tá bom. Tem alguma coisa que consiga fazer? Deixa eu ver. Não, não. Não tem bulhufas. Passa, pode passar. Bulhufas. Eu posso pegar uma água e fazer aquilo lá? Não, não. Não, não. Está me tirando, cara? Passa. Esquita de cabeça para baixo. Eu vou fazer, então, o seguinte. Eu vou fazer o que eu gosto de fazer. Esse bichinho também. Eu vou fazer... Usar a minha engenheira eletricista. Eu vim para cá. Gasto aqui a energia, coisa, um oxigênio, por favor. E vou contratar esse físico aqui, ó. Esse físicozinho. Jogo. Beleza. É o Gui. Então tá. Vou usar o meu engenheiro metalúrgico. Três horas para pensar. Tem duas ações. Primeiro, vou acionar essa sala aqui. Sala de... Gastar o oxigênio? Isso, gastei oxigênio. O oxigênio. O oxigênio e tal. Vai fazer a de cima, a de baixo? Eu vou fazer a de ba... De baixo. De baixo. Então paga um pretinho para ganhar um lixo. Não, não é lixo, cara. É minério de ferro. Ele vira lixo e tu ganha dois titãs. Já. Ele vira lixo. Não, é errado. Eu vou fazer a bitolinha ali. Um de cara. Isso aí. Um de cara, beleza. Ele tem aqui um cinza e outro de ferro. Mineração. Vai fazer mais alguma coisa? Porque esse cara aqui, ele tem... Tem mais... Sim, sim. Eu estou organizando os meus negócios. Agora, eu vou para cá. Mais um oxigênio. Show de bola. Mais uma energia. Energias. Uma para ativar a sala. Três energias. As outras duas para ele subir no CO2. Exato. Eu subo duas. Duas ou mais. Duas. Duas. E vai fazer a ação dessa trilha aqui. Pode ser qualquer uma delas. Que vai ser essa daqui, primeiramente. Troca dois minérios de ferro e uma água. Por dois botijões de gás. Dois minérios de ferro. Dois minérios já vai para o lixo aí, né? Não, 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 não. Já vira lixo, ó. Não. Ele não tem nada? Não. Só. Não tem. É titânio. Não, mas não tem isso. Não está melhorada. Não está melhorada. Ah, era só melhorada. É, a sala melhorada fazia isso. E só uma dúvida. Eu posso substituir eles? A única coisa que ele faz, caso não seja melhorada, é substituir qualquer um deles. Exatamente, exatamente. Então vai embora, vai... Vai virar lixo. Normalzinha. Vai virar lixo. Bota lá. Bota lá que ele vira lixo. Vira dois lixos. Tá, tá, tá. E um ponto. Tá. Vou jogar só esse aqui. Dois gásosos ali para ele. Tá, tá. E assim aqui que ele está fazendo. Beleza. Essa aqui, vai fazer alguma outra? Fiz essa aí, sim, sim. Vamos fazer duas ou outra. É, claro. Só tem que pensar. Vou pegar mais lixo. Só uma dúvida. Se eu aciono essa sala aqui, no caso, ela está ativada ou não está? Está ativada. Tem carinha ali, ela está ativada, tá ligado? Se eu utilizar ela, eu posso sacar mais de uma ou é só uma? Só uma. Só uma. Tá bom. Minha segunda ação vai ser... Tá. Ali é a questão seguinte, ó. Aqui tu vai fazer extração, certo? E tu tem que fazer uma extração que seja de água e outra de hélio, se tu for fazer duas diferentes. Como assim? Aqui, como tu já extraiu hélio, tu não pode fazer essa outra que distrai hélio de novo. Eu queria te fazer uma das que distrai água. Ah, sim. Entendeu? Entendo, entendo. Então, eu vou pegar por um minério. Ganha dois lixos. Dois lixos. Duas águas. Um ponto. Opa, e esse aqui? E estamos no conversador. É, tu viu só. Dois lixos. Caramba. Não. A água não vai no lixo, tá? Só para avisar. Isso ainda é contato. Tudo depende de onde tu estiver. Não é contato. Deu? Fechou? Vai fazer uma segunda ação ou não? É o título daí. Essa já foi a segunda ação. Beleza. Tudo bem. Um bom. Beleza. Vou pegar o biólogo. Eu vou mandar isso para cá. Vou pegar um. E eu vou subir. Vou subir uma filha daqui, ó. Beleza. Vou pegar o pacote. Então, o senhor Flávio. E o... E ele. Eu vou gastar um oxigênio. Chega. E aí? Três oxigênio. Afinou eu aqui. É quem é que é a mais que aconteceu? É aquela melhora. Vou deixar na pinica. A minha melhora? Tá. Um, dois, três. Vou gastar três pontos assim. Vou pegar uma energia que eu já vou gastar ela. Para te colocar a sal. Muito bem. Então vamos tirar a energia do barco daqui E isso Desceu, desceu Infelizmente ele desceu E agora eu vou fazer a minha açãozinha lá E vou fazer essa Vou fazer duas diferentes Então eu vou descartar um lixo Por três ele erguia E vou descartar outro lixo Por um minuto Ok Ah sim, tá bem explicativo É duas diferentes Isso aí No que falando Da ação que ele fez Há uns 10 minutos atrás Ah não Eu vou usar a minha Engenheira em metrônica Aqui mesmo onde eu estou Então eu vou pagar só Um minério Vou pagar 2 milímetros Bota lá por favor Um de ferro e um de titânio Eu vou pegar este cara aqui Beleza E gasto um oxigênio Joguei Sr. Gui Prestem bem atenção no que ele vai fazer Senteio Porque daqui a 10 minutos ele vai repetir Vai comentar isso aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beleza 1, 2, 3, 2, 5, 6, 10 prós 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1 Ugh Oh Ah Um 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 E aí eu vou subir para gastar um oxigênio só, né? E aí, criança, eu já descei toda a energia. Saiu? Vai fora! Saiu? Eu vou mandar um pra cá, gastar um oxigênio, energia, e vou gastar aqui ó. Dois. A gente ganha energia. Vai gastar esses dois aqui ó. Vai subir. Pois é. Beleza, então ele gastou dois carinhas e melhorou os níveis de estresse da galera dele aí. Eu vou usar esse cara recém contratado aqui, para mover aqui um, tá? Então eu vou gastar aqui uma oxigênio, uma herniologia, por favor. Vou gastar, vou gastar, vou gastar. Para eu botar aqui mais uma sonda, que vai me dar uma água. Uma água e aumentar o meu estresse. Certo? Eu passo. Vai me dar água. Eu passo. Passou? Passou. Passou. Dei uma boia, né? Dei uma boia. Dei uma boia. Um rabanete. Um rabanete. Porque não tem rabanete aqui, né? Olha as ervilhas. Tá muito bem. Um oxigênio e uma energia. Um rabanete. Um rabanete. Um rabanete. Um rabanete. Eu vou usar então, meu engenheiro de intercessão. Ele tem um desconto. Lembra que o Dan tem um desconto aqui de um coisinho. Então pode pegar pagando um coisamento. Um minério de ferro a menos. Mais um acima. Um acima. Um acima. Um acima. E aí. Eu vou usar isso aqui. Eu pego bem. Desgraça. Feito. Eunotizei o tudo. Perto. A perdoa. Na perna na perna. E é o Flavio. Eu vou usar aqui um rabanete. Rabanete. Para voltar quatro dos meus caboclos aqui. Estou chateado. Não tem engenheiro ambiental É porque o Gui é engenheiro ambiental Eu sabia que ele ia comentar alguma coisa que não tinha nada a ver Mas tudo bem Eu vou gastar aqui um alho poró Um alho poró para produzir um lixo É né Bota lixeiro Vou restaurar aqui dois E melhora aqui meu livro de estresse Sabe O Gui já passou Não esqueceu de tirar ele da sala Então vamos ver para cá Ah eu não estou ativando Porque eu usei como guia aqui Sério é um Só que eu tenho para mostrar O Gui na carta do Engenheiro civil O engenheiro que olhou no espelho Então está ativado É civil Melhor um Não Eu vejo nada A sonda A sonda O que tu fez lá? Caril que só Uma sonda Moveu A sonda Foi a primeira que colocou É Eu ganho essa aqui Isso Não É o que está do lado da sonda É um minério preto De ferro E um ponto Essa aqui tu ganhou depois Exato Fechou? É o Flávio? É É, é o senhor. Vou usar aqui a minha biomédica. Andarei um para cá. Vou gastar uma energia em oxigênio. Vai subir qual trilha? Você vai ficar lá. Eu posso? Tá bem? Me permite. Eu vou usar... Esse cara aqui, engenheiro eletricista. Vou dar um pontinho para o Dani. Por que não, né? E aí eu vou botar a minha última sonda. Só aumenta aqui o meu estresse. Eu ganho um botijãozinho e um lixo. Um hélio e um lixo. Joguei. Eu ganhei. Eu ganhei. Vamos pegar para o banheiro. Passou. Ganho uma boia. Um alimento. 5 é 4. Me dá cebolinha. Cebolinha na manteiga. É o Flávio. Eu vou utilizar a minha bióloga. Vou me manter no mesmo local. Gastar aqui um oxigênio. Não preciso gastar energia. Já está ligado. Certo? Ah, vou subir aqui na trilha. Ok. Não, verdade. Ok, só eu? Já. Eu poderia passar... Quer dizer, eu deveria, né? Não tem mais nada. Pronto. 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 Eu vou passar, né? O Dani já passou. Uhum. Eu vou passar. Abaixo aqui. Não precisa nada. Eu vou utilizar aqui um agrião, que custa 4. Aqui o agrião, por favor. Aham, beleza. No caso, eu tenho aqui 3 só engenheiros. O excedente vira lixo. Sobrou agrião, virou lixo. Eu ganho um lixo aqui. Agora... Tudo é. E aí, como aí eu ainda, porque eu estou jogando sozinho, daí eu passo. Beleza. O que acontece agora? A gente pontua as sondas adjacentes. Eu vou ganhar 3 pontinhos. Todo mundo ganha 3 energias. Todo mundo vai ganhar 3 energias. Exatamente. Então, quem começa agora é o Gui. Ali. Bom. Bom. Eu vou lançar a engenharia eletricista para mover aqui, ativando com uma energia, um gasto de oxigênio. E vou trazer este em troca do minério de minério. Agora é o Dani. Eu vou jogar uma milha para pegar assim nos ciclos trabalhadores. Beleza. Vamos só pastar as coisas aqui. E para dobrar. E para dobrar. Deixar bem dobrar as minhas partes aqui de ver. Bacana. Eu vou utilizar aqui a minha engenheira eletrônica. Vou dar uma aqui. Dar um pontinho para o Gui. Tá. Um pontinho para o verde. Vou pagar, então, um pretinho aqui, ó. Por favor. Vou pegar esta menina aqui. Vamos para cá. Mais um. Tá. Minha energia eu não gasto. Minha energia eu não gasto. E aí agora eu vou fazer uma segunda ação com ela. Tá. A segunda ação com ela vai ser vir aqui. Ok. Gasto mais um oxigênio, uma energia para eu fazer qualquer um desses aqui. Não tem muita coisa para fazer. Só que não. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vou pagar aqui, ó. Um pretinho. Vou fazer uma extração de água. Isso aqui vira lixo, né? E aí só vem a água. Um pontinho. Ok. E vou fazer a ação de baixo, que ela é opcional. Gastar duas energias para eu subir aqui, ó. Joguei. Agora é o Flávio. Uhum. É, ó. Depois de mim o Flávio. Sim, o Flávio. Sim. Eu vou usar aqui, então, a minha biomédica. Aham. Vou aqui ligar essa sala, pegar a minha empatia, tá? Tá. Vai subir uma trilha, né? E vou subir aqui. Cheguei aqui no final, ganhei cinco pontos. Já ganhei cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai baixar aqui o CO2, olha só. 2CO2. Esse cara é bom, hein? É o Gui, né? Não. É, ó. O Flávio. O Flávio era uma amarela. Então, o Flávio já foi, cara. Então, eu vou vir para cá, ativar essa sala. Uma energia. Uma energia. Uma oxigênio. Uma oxigênio. Oxigênio. E... E eu tenho uma engenheira para ativar, sabe? É, quem é que está ativando a minha sala? Eu vou ativar com o meu engenheiro de produção. Ele está ativando a expedição. O que que tu vai mandar para a terra aqui, tipo? Vou mandar? Eu vou mandar esse daqui, subir minha trilha de CO2. Ó. Então, ele vai pagar o quê? Paga ali um pretinho ali, minério de ferro. Pode ser o titânio. É melhor que pagar o outro cara, porque esse aí vai para a esteira depois. E depois eu vou dançar. É, tudo bem. Dois bujãozinhos. Dois bujãozinhos. E era isso. Tá? Vai ganhar 15 pontos de vitória. Mais 10, 28. 33. Isso aí. E ele vai descer no CO2 aqui, ó. Fazendo uma galera ficar lá atrás. É isso? Dois bujãozinhos. Então, tchau para o seu engenheiro ali. Tchau. Tio Dani. Vamos pegar o meu engenheiro seguro. Vocês não estão vendo, mas o Tio Dani até virou o boné ali. Agora o negócio para você. Ah. Aí eu vou ativar aqui. Vou descer lá aqui. Voltou mais uma sombra, né? Mais uma sombra. Beleza. Foi eu já? Ok, ok, ok. Eu faço presente aqui. Posso. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ativar o meu físico. Tá? E aí eu vou primeiramente vir aqui. Gastar um oxigênio. Apagar uma energia. Eu vou fazer... Tem duas opções aqui. Ou faço a de baixo, que não vale a pena para mim. Ou faço a de cima. Me dá dois de cada. Eu tenho aqui bastante coisa nas sombras. Só aqui temos um paradoxo. Eu posso substituir qualquer titânio por um ferro. Certo. Pode. Vamos usar um titânio para conseguir dois titânios. É a vida. Tá? E como o físico é nível 2... Posso continuar minha jogada? Por favor. Tá bom. Como o físico é nível 2, eu vou vir aqui ainda, dar um ponto para o Gui. Estou dando muito ponto para o Gui, velho. Gasto um oxigênio. E eu vou exportar coisa aqui também. Tá? Vamos fazer esse aqui, ó. Agora... Tá? Que eu pago uma água, um bujãozinho e um titânio. Tá? Eu vou ganhar 13 pontos. 1, 2, 3. Mais 10, 33. E vai baixar aqui no iniciador também. Deu? Fiz duas ações. É o Flávio. Vou usar aqui o meu engenheiro de inglês. Vou andar três espaços. Nossa! Ele se maratonou na base agora. Uma energia. E vamos fazer o... A de baixo? A de baixo. Um desse. Vira lixo. E ganha dois titânios. Beleza. É isso aí, né? Então, é o Gui. Isso aí, João. Então, vamos fazer o seguinte. Engenheiro metalúrgico. Vou... Vim pra cá. Dar um ponto pro Flávio. Ah, não. Vim pra um ponto pro Flávio. Eu vou transformar... Vou dar dois titânios. Um titânio em dois titânios. Pode virar mais. Ele vira lixo já. Ele... Ele vira lixo. Vira lixo e ganha dois titânios. Sim. É o resíduo da tua migração. Isso. E agora tem a segunda... Aqui, esse engenheiro civil. Que civil? Ah, esse é do velho? Não, né? Tem dívida. É o que eu tô utilizando. Eu vou fazer uma expedição com ele. Foi, voltou. Só pra ver. Eu ativo a sala. É, gastou oxigênio, né? Um pra ir e um pra voltar. Dois oxigênio. Dois oxigênio. Dois oxigênio. Dois oxigênio. Dois oxigênio. Dois oxigênio. O que que você vai expedicionar? Isso, meu Deus. Tá certo. Agora eu vou mandar dois... Dois metais e duas águas. Duas águas. E fazer um up nessa... Nessa trilha aqui. Nessa trilha. Nessa trilha. Só os seus pontos. Isso. Um, dois, três, quatro, cinco. Já ganhei um bônus imediato aqui. Um bônus imediato. Como eu tô com muito lixo. Um bônus. Despertar todo o lixo. Nossa. Ok. E cara, ele tava com muito lixo. Já tava na segunda. Ai. Tem problema. Tem problema. Tá, aí eu tenho que deixar duas águas e dois metais. Duas águas e dois metais. Tudo bem. É o tio Dany. Foi os pontos? Foi. Foi. Não. Não, foi só os pontos daqui. Só os pontos daqui. Mais dez pontos da... 49. Isso aí. É. Tira esse cara daqui. Fechou. Tio Dany, o que que você vai fazer? Vamos jogar então. Vamos pra cá. Uhum. Um ponto aqui. Um ponto aqui. Um ponto aqui. Dois óculos. Dois. E aí você vai fazer as trocas aqui. Eu vou passar um desse daqui. Pode fazer as trocas de baixo. três energias. Beleza. Jogou muito. Deixa eu ver. Tô gostando disso não. Tô gostando disso não. Tô gostando disso não. Vou fazer o seguinte. Vou usar a minha psicóloga. Tá. Primeiro que eu vou vir aqui. Do ladinho. Então vou ativar isso aqui. Apagando uma água. Tá. Então toma a água. Por favor. Já vai me dar um pontinho. Vai me dar esses três aqui. Mais um. Não. Esse aqui é meu. Mais um. Porque eu tô usando esse meu esquema aqui ó. Opa. Tá. Virei ela. Opa. Eu ganho aqui um oxigênio. Tá. Muito bem. E agora vou fazer uma segunda ação com ela que vai ser o seguinte. Eu vou mover aqui. Tá. Gasto um oxigênio. Gasto uma energia. Aqui. E eu vou chamar esse engenheiro de alimentos. Esse é bom. Vou chamar aqui meu amigo Thiago Leite. O pessoal que conhece aí sabe. Pra quem não sabe. Vamos fazer uma parte aqui. Esses caras aqui ó. São todos os caras que estiveram envolvidos com a produção do jogo. Não. Joguei. É o Flávio. Eu vou mandar. Vou usar aqui meu engenheiro civil. Perdão. 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 Eita. Cheio. Mandar pra cá. Um energia e um acidente. Vou usar a minha habilidade aqui. Ok. Em vez de fazer o que está na sala ali. Ele pode fazer. Perdão. Então ainda pode fazer a de baixo. Porque a ação da ferramenta dele. Substitui a ação verdinha. Mas ainda pode fazer a cinza que é opcional. Não vai? Não. Beleza. Você pode fazer pelo menos uma energia. Não precisa ser duas. Beleza. Não. Só pra mim. Não. É o Rio. Sou eu. Então. Agora eu vou. Aqui pro lado. Uma biomédica. Uhum. Ativando. De uma energia. Um oxigênio. Um oxigênio. E uma água. Uhum. Pra levar. Olha. Vamos lá. E um pontinho. Tu botei um pontinho aqui antes? Acho que não né? Não. Não. Volta o vídeo ali. Volta. Não. Não. Acho que não. Eu vou usar. Acho que tá caindo não. Vou usar o biologo também. O biologo? O biologo. O biologo. Aí onde está? Ali. Opa. Isso é interessante. Eu gasto uma energia. Gasto uma energia. Aí eu vou subir aqui. Já vai ganhar 5 pontos. Ok. Vai ganhar mais. Vai no máximo. Vai no máximo. Boto o estresse dele no nível melhor. Vai fazer a energia. Quanto? Já montei 5 aqui. Eu não tenho 2. Não tenho 2. Beleza. Então sou eu. Eu vou fazer o seguinte. Vou usar o meu engenheiro de alimentos. Que o cara é engenheiro de alimentos na vida real. É. Gastar um oxigênio. Vou vir aqui e dar um ponto pro Dani. De nada, amigo. Eu sou um amigo. Amigo. Aí eu vou subir nessa trilha aqui. Que é o que me resta. Né? E vou fazer ação de baixo. Eu tenho 2 titânios e 1 energia. Já que o Dani me fez economizar energia. Foi ó. Show de bola. Posso melhorar uma sala agora. Tá? O que que eu vou melhorar, cara? Vou melhorar. A sala é interessante. Ah, da direita. Não, da direita não. Vou, mano. Aqui eu posso usar, entendeu? Não vou ajudar tanto a vida de vocês. Vou melhorar esta sala aqui ó. Agora que o Gui já usou. Né? Vou melhorar ela aqui. Eu pego um disquinho meu. Tá? E eu coloco aqui ó. 9 pontos agora. E mais um ponto entre as rodadas. Então 35, 45 e menos 1. Eu posso fazer uma segunda ação com ele. Só que eu não conseguiria chegar em outro lugar. Me faltaria oxigênio. Expedição. Eu poderia vir aqui ó. Expedição. Ah, não. Mas eu tô lá em cima. Eu tô lá em cima. Eu tenho um oxigênio só. Expedição. Então eu vou economizar. Não parar por ele. É o Flávio. Uma tripa aqui de gente, cara. Vou utilizar aqui o meu engenheiro de produção. Gastando aqui ó. Dois oxigênios. Três. Dois. Não vou dois. Vai dar um ponto pro Gui. Não. Pro Gui a gente não dá mais ponto, cara. Não gasta minha energia. Vou gastar aqui ó. Um desses aqui. Um pretinho pra ele pegar dois coisinhas e um ponto. Eu quero um 6 e um 5. Um 6 e um 5. Vamos lá. Muito obrigado. Só que aqui não é pretinho. É cinza. É cinza. É cinza ou coisa, né? É o Titão. É o Gui. Mano, eu vou... Ver. Fazer. Um, dois. Acho que tem limite do estresse. Nossa. Com o engenheiro civil, vou colocar mais uma sonda. E diminuir meu nível de... Minha trilha de estresse. Tá bem? Naquela interrogação, o que que eu posso usar? Na interrogação, aqui no caso, né? Quando a interrogação, tu pode usar qualquer coisa. E dependendo do que tu gasta ali. Aqui, tá? Deixa eu pegar aqui... Menos de um pra lixo. Ó. Dependendo do que tu gasta aqui, você vai ter uma bonificação ou uma piora, né? Então vai ser... Quanto mais... Melhor o recurso mais pontos tu ganha. Você pode gastar até lixo, né? Mandar lixo pra terra de volta. Perde o pontinho. Deixar ele do ladinho pra gente... Quase não tem lixo na terra, né? É isso, foi o Gui. É o tio dele. Me leva junto. Pode levar, pode levar. Gastou oxigênio? Gastou, né? Sobeu com quem? Quem foi? Quem foi? Não foi com esse cara aqui. Não, 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 não. Foi com o IPC aqui, né? Ah, tá bom. Biomédico, não. Biomédico, não. Não. Não, foi o Biomédico. Gastou aqui oxigênio? Sim, 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 sim. Acho que eu sou pilantra, irmão. Que a gente diga mesmo. Acho que eu vou ficar pilantra. Mas com essa cara do que esse banho. Cara, eu vou aqui, ó. Esse carelo branco. Eu vou gastar um tomate pra voltar três pessoas e ganho oxigênio. Tá? Trata-se de uma pilantra. Isso tem gravidade. Vamos voltar três aqui. Podem ir jogando. Eu já fiz a minha... Eu vou utilizar aqui uma ervilha. Vou voltar quatro e um lixo. Quatro embaixo pra nós. Quatro? Como é que é? Lixo da ervilha? Cinco. A ervilha é cinco. Como ele só tem quatro, né? Quatro. Uma ervilha vira lixo. Um lixo espacial. Vale. Sou eu? Pronto. Então... Vou usar o centeio. Pra voltar... Meu seis... Voltei três. Meu seis cabeças. Eu vou usar o meu engenheiro. Eletricista. Eletricista. Eletricista, tá? Vou gastar uma energia. O oxigênio. O oxigênio. Vou indo pra cá. Tá? Vou exaltar a ferramenta dele ali. Vou exaltar a ferramenta. Qual o cara que você vai querer aqui? Qual pessoa? Tem aparecione. Vou fazer isso aqui. Aí no caso como o Dani esta usando a ferramenta dele e pagou a menos. Aqui. A metrica. A metrica. Ok Fechou? Quem é que foi ali? Foi aquele seu engenheiro eletricista Beleza Ok, ok, ok Então vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou Não chego lá Eu vou usar a minha engenheira eletrônica Para seguir o Dani Pago aqui um oxigênio, não gasta energia Só vou pagar aqui Um pontinho para o Dani Vou pagar aqui um minério de ferro Para chamar aqui a minha Engenheira de sistemas Tá Está diminuindo aqui as equipes Não tem mais, gente A galera não está fazendo doutorado Ninguém quer trabalhar na lua Se tiver seu alimento Eu vou passar Passa então Ele é o amarelo Ele já ganha duas energias Eu vou passar Tudo bem Tudo bem E passou também Ganha uma energia Olha o Dani Vou jogar uma barriga Rebemite Não, aí tu desativou a sala Dani Poxa, Dani Mas aí Aí eu quero Daí eu queria aproveitar as energias Então é o seguinte Não me importa muito qual ordem de turno depois Eu vou usar um centeio Porque já não tem mais bônus ainda Vou usar um centeio E seis Para voltar os outros seis Ah não, tem uma aqui Vamos voltar ela Vou deixar aqui Deixar essa aqui Beleza Estou com uma mão aqui de muita gente Minha equipe é muito grande Ainda bem que não tem que pagar salário Já Passou Passou E agora estou sozinho jogando Eu vou passar Fazer Show Show Então, o que acontece? Minha equipe Devils Uma energia Dois oxigênios Certo Um décimo Aumentou o nível de estresse Você vai poder contar uma sonda agora E essa sonda vai te dar um ponto de vitória E o minério de ferro imediatamente Beleza Ah, mas calma aqui Em quem que eu falava? Exatamente Eu já ia te perguntar isso Em quem? O engenheiro civil Engenheiro civil Estou para lá Já trabalhou E agora É o Gui Sou eu? Sim, senhor Então já Então já Essa aqui está ativa? Está Está ativa Então coisa boa Um contigo Flávio, por favor Que eu vou usar o engenheiro civil Vai botar mais uma sonda Vai colocar minha Terceira, quarta e última sonda É, não Agora é só pretinho É só para bloquear a galera Que está meio perto E aí você ganha imediatamente Um lixo E um botijãozinho De gás Então bota um lixo E um botijão Você bota na trilha do Hélio É o Gunny Ah, o Gunny O Gunny Então eu vou vir para cá Um, dois Ok Um, dois aqui Apago uma energia Vamos descartar dois lixos Melhor de três de energia E o outro? Eu vou pegar um minério Minério de ferro pretinho Ok E aí eu gosto Eu vou vir para cá Não, cara Não faz isso Não, mas uma energia Aí eu vou pegar Aqui, dois Dois minérios de ferro E uma água Uma água Para ganhar Dois botijões Dois lixos E um ponto Fechou? Pela ver Nossa Jogou muito Ele é muito Um corrente Deixa eu ver Aqui que eu consigo Vou usar minha engenheira Eletrônica Tá Primeiramente Para eu imitar o Dani Aqui Apago um oxigênio Ah Ah sim Ele esqueceu De baixar o estresse Dele Para variar Tudo bem Então Estou usando aqui O jogador é retornado É Retornado Retornado É Se ninguém comentar Se ninguém vai dar nada O que eu vou fazer? Eu vou trocar Um minério de ferro Por duas águas E dois lixos E um ponto Então Se não é gralixo Duas águas E um ponto Ok 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 Não Eu já botei ponto Infelizmente Eu já botei Tem que ser justo Tá E ela vai continuar Desenvolvendo por aí Ainda mais Dois Né Deixa eu ver É Um Dois Que agora Eu vou trocar Um lixo E uma água Por quatro energias E um ponto É isso aí Amigos Joguei Quem é depois de mim É o Flávio Nossa Que lado Eu acho que eu não vou ter que alimentar os meus carinhas até o final do jogo Não tem nada Não tem nada Nenhuma 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 Tem Ah Eu tenho E isso aí Eu vou usar aqui o meu engenheiro eletricista Engenharia eletricista Você vai lá Você vai lá Você vai? Hum Eu vou assim Eu vou usar o meu engenheiro eletricista Para virar o que você quer Hum Um 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 Pagou aqui Na verdade você pode Um 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 Esse aqui é o cara que jogou com a gente O Márcio Márcio Boteiro Ah é? Aham Legal né Que Deus É do Júlio Que Deus Nos ensinou como não jogar Depois do Flávio É o Gui Então tá Agora eu vou andar Três casinhas Um Dois Três Um Puxo de uma energia Que Deus Exigente Eu vou recuperar toda a minha energia Descartando Um engenheiro metalúrgico E A bióloga Ah entendi Entendi Na verdade ele não tá recuperando energia Ele tá Recuperando a minha Recuperando o estresse A galera tá ali Jogando esport games Desestressando É o Dani É o Dani Jogar minha médica Eu vou botar um aqui Vou ativar Vou buscar também os dois litros Corto quatro aqui Pega os três Do mesmo Ok E o outro? Vou pegar uma água Ok Beleza Beleza E agora Vai ali Qual a opção que eu tenho Essa aí na expedição Na expedição Um Dois Três Aí Um Dois Três Fez um cooper até lá Você vai entregar o quê? Dois Botijão Esse aqui? Tá de cabeça pra baixo Dois Botijãozinhos Olha só É isso aí Marrou ele Nossa Só que eu ia seguir a ação dele ali Pra não ficar gastando energia à toa O cara me sumiu lá pra baixo Mas tudo bem Tudo bem, né? Deixa eu ver Essa aqui consegue reciclar E depois um, dois Pode ser Vou usar a minha psicóloga Tá? Andar aqui um Certo? Gasto uma energia Fui correndo até ali E aí eu vou fazer a ação de reciclagem Que vai ser Gastar um lixo Eu posso fazer duas, né? Gastar um lixo por três energias E gastar um lixo por uma água Então três energias e uma água, por favor Reciclando aqui Muito grato Como ela é nível dois Eu posso fazer uma segunda ação E a minha segunda ação Será Olha aquele cara Me negado Vou andar aqui, ó Um, dois Pagar um pontinho pro Flávio aqui, ó Um, dois Tá? Eu vou contratar mais um carinha Isso aí Pagar aqui Por favor Pra contratar esse cara aqui Joguei Acabou os caras ali, ó Acabou os caras ali, ó Depois de mim É o Flávio Eu vou usar aqui a minha bióloga Um, dois Um, três Um, dois aqui O que você vai fazer aqui? Tem até duas pra te fazer Um lixo Por três energias Um lixo Por um... Minério Depois do Flávio É o Gui Isso aí, John Então Um, dois Oxigênios Utilizando um Minério Eletricista Pra ativar O Quartinho de elétrica Um, dois aqui Não preciso gastar energia Eu só preciso gastar A minha ferramenta Que é Um Minério De ferro E Um lixo Ganha um lixo Pra encher a sua energia, né? Então a gente vai ganhar cinco energias E Eu compro Muito bem Muito bem Eu disse Senhor Isso Vamos lá Esse Engenheiro Exeticista Então Pra mim Vivo pra cá Ok Então A sua energia Você pode chamar alguém ali Eu vendo que tinha acabado o meu oxigênio Eu gastei de lá Sendo que eu podia ter gastado daqui Bom Já era, né? Entendi Sou eu? Legal Então já vou passar Vou ganhar uma Uma cartinha Fazer o quê, né? Fazer o quê? Administrei errado essa minha rodada Passou? Passei Eu vou Daqui a pouco passa também Alguém pegou? Pegou mais ou não? Pegaram Com quem? 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 Qualquer um É, e qualquer um Qualquer, vários Se quiser Vou usar o biomédica Só precisa de um Só precisa de um Então vou usar aqui a minha biomédica Pra descansar um pouco lá E aumenta a sua energia Beleza Então foi o Flávio É o Gui Sou eu Bom, então agora eu vou usar o meu engenheiro mentão Ok Vai fazer duas assuntas A primeira vai ser Ativar essa sala da Oxigênio De bloquinha, né? Mineração O engenheiro E eu vou minerar Pelas sondas? Dois de cada Dois ferros Três ferros e um titanil Ah, não é dois de cada? Ah, não é dois de cada Três ferros e um titanil Ok E a sua segunda ação Eu imagino que seja na expedição Na expedição Mais um engenheiro Aham E um oxigênio Over Pra trazer Esse daqui Ok Então o que você vai pagar aqui? Eu vou pagar Junto com o botijão Dois titanils Ok Quanto que vale os titanils? Dois pontos cada Certo? Então vai aumentar quatro pontos aqui Dois São doze pontos E um oxigênio que você recupera Exato Volta Doze pontos Um dois Mais dez Vai pra sessenta e sete Muito bem E é isso aí Depois do guia O Dani Vou usar uma cebolinha Uma cebolinha Recupera quatro Ali O Dani Não está mais Ativa da sala É o Flávio Eu vou usar aqui O meu engenheiro de minas Um dois Um aqui Muito bem Muito bem Aqui tem o que está de puto Para baixo O que é que esse você está Esse aqui Não Esse aqui está certo Esse está certo Esse está certo Esse está certo Muito bem O Gui Sou eu Então tá Eu vou usar o engenheiro de produção Para ativar a expedição Não preciso gastar energia Porque Já está ali Só vai gastar o oxigênio Só gasto o último oxigênio Para levar Né Um 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 É essa aqui É essa aqui Seis pontinhos Seis pontos Quatro milhares de perna E volta Um Quatro milhares De volta Um dos seus cientistas Para sua mão Todos Um Cientista Para sua mão Um dos seus cientistas O cara está querendo roubar Voltou 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 Ah Sentou Depois do Gui É o Dani Passo Passou E ganha uma boia Tu quer? Uma cebolinha Uma cebolinha Toma lá Seria uma cebolinha Fechada É o Flávio Vou usar o centeio aqui Voltar seis Cinco e mexe Beleza Ok É o Gui? Sou eu Sim Eu Eu vou Esperar Não Eu passo Eu passo Ok Beleza Todo mundo passou Ok Então Eu que começo Nessa rodada O que nós temos ali? Esse aqui está virado Tem muita coisa que eu não quero Então o que eu vou fazer? Um botijão no lixo ali Um botijão Tinha pego Só tinha botado no lugar errado Vou usar aqui minha bióloga Meu biólogo Vou dar um aqui Gasto um oxigênio Gasto uma energia Ok Eu vou subir nesta trilha aqui Que é o que temos E eu vou fazer a parte de baixo aqui Dois titânios E uma energia Bota lá por favor Sete 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 Pontos Aqui Beleza Qual melhoria que eu vou colocar? Vamos ver Vamos ver Não Não vou colocar esse Vou botar esse aqui É o estilo aqui Pode ser Tá Eu só usei um carinhadinho aqui Que o jogado É o Dani Eu vou usar Não Esse cara quer trabalhar Esse cara ele quer trabalhar Você jogou? Tá afim de trabalhar Vou usar o biomédico Eu vou andar pra cá Eu vou te bater aqui Um dia Um oxigênio Um oxigênio Vou pagar uma água Um bebê Três e um ponto Três e um ponto Sou eu? É assim senhor Ok Eu vou Com o engenho de Minas E aqui no laboratório Eu não sei se é o laboratório Isso aqui Não tem É E vou Fazer a primeira ação Gostando um de energia E um de oxigênio Eu vou trocar Dois minérios de ferro E uma água Por dois Do que já Do que já Só que um deles vai ser titânio E aí um deles não bate E a outra troca vai ser o que? Vai fazer outra troca? E a outra Não Ah eu posso fazer uma Pode fazer duas diferentes Tu extraiu Hélio Tu pode extrair água Se quiser Mas eu vou passar isso Só que eu vou Andar Fazer de baixo Agora é o Flávio Eu vou utilizar aqui Meu engenheiro do canção Ok Dois Esse aqui Dois aqui Dois aqui Dois botijões Dezesseis pontos E diminui a emissão de CO2 Né Então o Flávio tá aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis Mais dez Quarenta e nove Baixou um ruim Aqui ó Ah ele tava atrás? Sim Eita Caramba Caramba Tá bom Sou eu né Eu vou usar o meu engenheiro de alimentos Agora esse cara vai me fazer ganhar o jogo Quer ver? Vamos dar aqui ó Um, dois Vou dar um ponto pro Dani Dois Vou pagar uma água Tá Vou pegar as três Mais uma Mais um pontinho Mais um pontinho Por causa da habilidade dele Ganhei um negócio aqui E um pontinho Minha habilidade usei Como ele é nível dois É a minha ferramenta Eu utilizei Que ela me dá Mais coisa né Como eu utilizei esse cara aqui Ele é nível dois Posso continuar jogando Vou andar mais um aqui ó Um pontinho pro Flávio Um pontinho pro Flávio Porque eu sou um cara parceiro Entendeu? Sou um cara muito parceiro Deixa eu ver Lá é melhor pra mim ó Uma água e um Minério de ferro Uma água e um minério de ferro Por seis pontos Então Um, dois, três, quatro, cinco, seis E aí eu já avanço nessa trilha aqui Eu tenho esse bônus aqui Vai me dar cinco pontos Um, dois, três, quatro, cinco E o bônus que eu vou querer aqui Quatro pontos Ah não É uma né Acho que só uma Não sei se são todas Todas Eu acho que é só uma Eu vou pegar mais quatro pontos Um, dois, três, quatro Olha aí ó Esse cara aqui ó Verifica se é quatro pontos Se é uma ou não Vamos ver, vamos ver Vamos ver Vamos ver Porque é pra mim Não seria bem fraquinho Eu concordo Pegue uma carta de alimento do descarte Do descarte Como a gente nem tem descarte Que a gente vai botando aqui embaixo Escolhe qualquer uma do baralho aqui A gente baralha de novo A gente lembra aqui Sou eu né Sim senhor Então Vou botar aqui Vou ganhar mais Se eu pagar mais uma água Vou vender mais essas três E um pontinho Um pontinho E depois dali Eu vou pra cá Anda mais dois Um, dois Vai subir numa trilha Grazo esta Já vai dar cinco pontos pra ele Um, dois, três, quatro, cinco E pode pegar já uma carta dessas Daqui ó Qualquer uma que tu quiser Não sei se dá pra ver os cães ao fundo Mas né São cachorros linares Beleza Essa engenharia de materiais é É do Daniel É do Daniel Aqui o meu engenheiro mecânico Eu posso ativar Uma segunda habilidade dela Poderia fazer isso aqui Eu ativei Construí Não Não apaguei né Não Só o primeiro não apagado Eu vou Apaga dois cinzas Dois Esse cinco Dois cinzas E um amarelo O preto não gasta O preto estava do lado de cada esteja Isso Aí você põe um disco seu aqui no seis São seis pontos imediatamente Um, dois, três, quatro, cinco, seis E aí Deve ter uma disparada legal no final Melhorou a expedição Agora tu deixou muito bom Só que é o seguinte Pra te fazer isso aqui Tu tem que pagar Não pode pagar com minério de ferro Tem que ser com titânio Pra usar a habilidade essa Isso Boa E é o Gui agora O Engenheiro Mecânico Onde é que ele vai? Aqui né? Não Aqui Aqui? Ele voltou pra lá Eu voltei pra cá Ah Tá Tá bom Uma energia Uma energia Um oxigênio E a segunda E a segunda E agora a segunda Coisinha dele Pra cá Um ponto Flávio Na humildade Um ponto Flávio Não tem nada Escalando um ponto Flávio Bem tranquilo Eu vou primeiramente Primeiramente Fazer essa aqui Já que é a última De pontuação alta É um pretinho Dois metijões E vai descartar um lixo Ele tá gastando o cinza Ele ganha um ponto Pra cada uma Que ele já tinha Isso Então ele vai ganhar Mais quatro pontos Então vai dar Dezenove pontos Descarta aqui no lixo Dezenove Então aqui Mais vinte Vai pra noventa e oito Dezenove Dezenove E eu vou fazer a primeira Dezenove Um dois pertinho Porque eu sou o outro Eu tava pensando em outra coisa Desculpa E eu posso fazer uma segunda A segunda ação Ok A sua segunda ação Pode ser aqui Ou aqui Eu vou Dois oxigênios e uma energia Pode pegar um Pra ir aqueles ali Último ou de dois Último Foi aqui Deslizou aqui Depois do Flávio Sou eu Eu sou mesmo Vai deixar vocês Pegarem o outro lado Eu tenho bastante energia Então o que eu quero fazer Eu vou Eu vou fazer o seguinte Vou usar o meu físico Físicozinho aqui Gasta uma energia Pra ativar aqui Exatamente onde eu estou Gasta o oxigênio Tá Muito bem Então eu vou entregar Este aqui Tá Mas me falta água Então já que me falta água Eu vou perder Quatro pontos Vou ganhar só um ponto aqui Tá Só que eu vou gastar aqui Dois titânios Então me dá mais quatro Ok E eu retorno dois carinhas Aqui pra minha mão Um E Pode ser essa Senha dita aqui Dois Beleza E como eu gastei titânio Não gastei Coisa Eu vou ganhar Mais dois pontos Porque eu já tinha dois Duas demandas entregues Dois pontinhos ali Beleza Como é um cara nível 2 Eu consigo fazer uma segunda ação Eu vou gastar mais um oxigênio Pra vir aqui Vou ativar isso aqui E eu vou querer os dois Fechado Joguei Fechou Então Então eu vou jogar com a bioquímica Vou arrumar dois pra cá Vou arrumar um aqui Vou arrumar seis, né Sei lá Não tenho certeza que eu tava aqui Tudo bem Vou descartar dois Um Três energias E Pode fazer até duas diferenças aqui Duas diferentes Uma que extrai água E outra que extrai a água Eu não vou Porque eu nunca não tenho nenhuma ideia Vou ter que pegar lixo aqui É Com muito lixo Vai dar bastante lixo Aqui se for fazer isso aqui Descarta a gente depois Vou descartar um lixo Quando o Dani tá gastando um minério O que ele vai querer aqui? Água? Não tenho duas Duas águas e dois lixos em conta? Não sei Eu vou gastar Dois Dois minérios Pegar um botijão Gasta dois minérios E uma água Pegou dois botijões Dois lixos E um ponto Depois Eu vou gastar Não Assim Você ganha dois lixos Eu vou mandar Se for tudo Para pegar uma água Um lixo e um ponto Ou duas águas Dois lixos e um ponto Vou pegar só uma água E um ponto Beleza É o Flávio E aí Flávio O que tu vai fazer? O que tu vai fazer? Eu não devia ter que ter que ter que ter isso Não devia ter que ter isso O jogo anterior foi totalmente isso Eu não devia ter que ter isso Isso ou aquilo O jogo anterior O Gui Rá-cho Nas duas últimas jogadas dele perdeu o jogo. Bióloga. Vamos lá em cima. Dois de oxigênio. Uma energia. Vou trocar... Até dois lixos pôr alguma coisa aqui. Uma energia. Tá. Três de energia. Tá. Tá fazendo essa troca aqui. E a outra troca... Mais esse é o que? Lixo. Pouro. E aí? Ok. Fala. Fechou? Sou eu. Eu vou usar um alho poró para retornar dois carinhas aqui. E aumento, né? Melhor o meu nível de estresse. Mais... Já não estou ativando a sala. É o doido. Vou descartar um tomate. Eu recupero um folho daqui. Um, dois, dois... E três carinhas. Já não está mais ativando a sala também. É o Gui. Sou eu. O que que eu vou fazer? Eu vou vir para cá. Ativar a sala. Com quem? Com o engenheiro mecânico. Não, mentira. Com o engenheiro metalúrgico. Ok. Paga um oxigênio e uma energia. Um oxigênio e uma energia. E vou dar as famosas... Não, não, não. Vou trocar isso por um... Eles não vão para o lixo, tá? Você pode botar na sua esteira. A secundação em cima eu já... Não, não. Não é a secundação. Ou tu faz um, ou tu faz outro. Não, não, não. Eu vou para cá. Ah, tá. Gasta mais um oxigênio. Um engenheiro. Um oxigênio. Um oxigênio. Um oxigênio. Um oxigênio. Um oxigênio. E vou fazer dois por uma... Pela... Água. Tá. Então eu vou fazer duas águas. Dois de ferro por duas águas. Onde é que tem isso? É um de ferro por duas águas e dois lixos. Dois lixos. Isso aí. Então eu volto aqui. É... Aqui eu vou precisar de mais um lixo. Na verdade. Pega mais um lá. Se eu der, eu só pego uma. Vai fazer outra troca? Eu preciso das duas águas. Das duas. E uma água. Já vou deixar lá. Se eu der, eu só pego uma. Por... E mais dois ferros. Por dois botijões de gás. Dois lixos. E... Eu perdi, né? E aí... Então tu fez duas aqui e tu fez dois pontos. Beleza. Tá no 97,99. E aí vai fazer mais do que eu. Não, não. Eu espero que não. Sinceramente. Aí. Fechou? Isso. Não, vai. Beleza. Então depois do Gui é o Flávio. Agora tá... Agora acabou o Gui. Agora acabou o Gui. É tu. Tu só alimentou os caras. Isso do Gui. Claro, agora. Sabe agora. Eu como sou um Gui. Claro. Claro. Eu consegui terminar. Eu vou usar aqui, ó. O dinheiro de Minas. Eu comecei o jogo com ele. Vou terminar com ele. Tu vê. Vai terminar com ele. 1. Vai dar um ponto pro Gui. Por quê? Eu tô sombido. Só pro Gui chegar no 100. Isso que não. Não. Gasta o bom oxigênio. Vai ficar 100. Não. Não é? Eu já fiz um macaco. Eu já fiz um macaco. Eu tô fazendo dois macaco. Eu fiz um macaco. Eu tô tomando o Gui Javi. O Flávio vai fazer dois diferentes do que ele vai fazer. Dois diferentes. Fala. Tá fazendo esse aqui. Tá. Pega um botijão, um lixo e um ponto. Um ponto aqui. No Flávio. Nós vamos disputar o terceiro. Nossa! Já tem quatro. O outro, não pode minerar água ainda, não tem né, não tem, não tem, beleza, para subir 2 aqui, beleza, é isso aí né, já, muito bem, depois do Flávio sou eu, já vou dizer para vocês que vou fazer minha última jogada, vou terminar com o cara que eu disse que vai fazer eu ganhar o jogo, não, tem salvação, tá, vou andar 2, 1, 2, não sobe uma coisa, eu conseguiria, conseguiria, eu tenho esse cara aqui, mas dane-se, vou andar 2, 1, 2, gasto uma energia, tá, vou gastar, esse cara aqui, titânio, para pegar 2, 2 cartinhas e 1 ponto, 90, eu já usei minha ferramenta essa rodada, então é isso aí, eu vou jogar com estatístico, estatístico, então, eu vou jogar meus dois aqui, aqui, vou jogar aqui, já parei adiantado já, entendi, ele está indo para lá, mas depois ele quer vir para cá, isso aí, já parei, então, energia, já me dá, aqui, 2, 2 pretinhos e 1 cinza, 2 de ferro em titânio, ok, e aí, já vai para a expedição, já vai para a expedição, vamos expedir uma água e um hélio, descarta um lixo e ganha 11 pontos, mais um que tu não gastou pretinho, então, 1, mais 10, mais 1 porque é 2, porque aqui se tu não gastar minério de ferro, tu ganha 1 ponto para cada coisa expedida que tu já tinha, já tinha no teu, né, cada demanda expedida que tu já tinha no teu tabuleiro. Já, eu acho que agora é isso. É isso aí, ó, então agora é o Gui. Aí, Gui. Vamos fazer mais umas coisas. Ah, é, agora eu tenho dúvida em qual, qual das duas é a melhor possibilidade, porque vocês abriram o caminho que o meu estava destruído, eu vou gastar duas, duas oxigênios para vir aqui, vou dar um ponto para ele, tem muito prazer. Ok, é, tu veio aqui para não dar ponto para mim, né, por isso. É que daí, aqui, só seria caso eu precisasse de energia, mas como ele já me liberou aqui, eu não precisasse de energia, eu já vou direto. Um pretinho e duas águas? E eu vou largar esse aqui, ah, claro, eu não coloquei o... Ó, o trabalhador, né, ó, o cientista. Por que tu não fala isso aí, então? Engenheiro de produção. Ah, esse aqui vale bastante. Não, porque eu não posso trocar ferro por titânio dessa jogada, e eu tenho bastante aqui, eu acho que na soma vai dar mais. Vai dar... Um trotente titânio, um trotente titânio. Ah, trotente titânio, cara. Não, 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 aqui eu não posso, eu não posso usar... Pode, porque tu não vai estar gastando ferro. Sim. Ah, isso aqui valeu... Ah, eu achava que tinha que substituir. Ah, não, então, é isso mesmo. De nada. É, que eu achava... Valeu, 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 valeu. Nossa, espelho. Esse, uma água... E um titânio. E um titânio. E quantos pontos deu? Treze, né? Treze mais... Quatorze, quinze, seis, sete, dezoito. Então, cento e dezoito. Nossa. E descarta um lixo. Essa é a parte ruim, ele tá, né, não tá só ganhando pontos, tá deixando de perder. Dezoito, vinte, vinte, vinte. Vinte, vinte. Vinte, vinte. Como psicólogo? Com um psicólogo. Não, com um engenheiro de produção. Então, sei. Já andou, já fez ação dele. E é o Flávio. Eu? É. Eu passo. Então, o Flávio passou? Não tem ação? Não tem ação. O Flávio do Flávio sou eu. Eu não tenho a consciência de também passar. Também faço. Vai, V. E aí? Tá sozinho? Não. Não. E a tua energia na expressão? Você não tem energia, amigo. Ai, não vai nem preparar. Eu sou um cara muito feliz, eu faço. Não viu? Devia ter vindo aqui antes. Não, não, eu vou puxar meus bichinhos de volta. Pra quê? Não sei, pra gastar. Guarda, guarda, não precisa não. Sabe que é bom tu ter isso aí no final do jogo, né? Tu fez isso no último. Tu fez no último. Essa mesma jogada no último, tu perdeu. Tá, mas eu só tenho que guardar. Não importa. Tá, tá. Né? Tá. Beleza, então passou também. Passou também, acabou. Como que é a pontuação de final de jogo? Não, primeiro assim, ó. Final tem a limpeza na fase de limpeza, né? Pontoar as sondas. Isso aqui é a terceira e última fase. Pontoar as sondas. Então são três pontos pra mim. Três ainda. Um, dois, três. Um, dois, três. Dois pontos pro Dani e um ponto pro Flamengo. Uhul! Sou humilde, ó. Melhorias construídas. Então, dois pontos pra mim e um ponto pro Dani. Tô dando chance pra vocês, Dani. Liberação do CO2. Dois... Dois... Não, é esse aqui só. Não, esse aqui é no final do jogo. Esse aqui é entre fases. Ah, tá. Dois pro final. Um, dois. Um, dois. E menos um pra mim e menos um pro Dani. Ah, tá. Pro zero, marcador, não faz diferença. Reativar as coisas também não faz diferença. Então, pontuação final. Estresse. Eu tenho dois pontinhos. Eu ganho... Eu tenho cinco. Eu tenho cinco. Cinco. Um, dois, três. Beleza. Segunda coisa. Cientistas nível dois. Um, dois. Dois. Eu tenho dois. Ah, Eduardo. Cinco, seis, sete. Eu tenho quatorze pontos. Eu tenho quatro. Eu tenho quatro. Eu tenho, na verdade, é. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quantos, Dani? Quatro. Então, vai oito. Quatro. Um, dois, três, quatro. Cento e dez. Oito. Cinco e dez. Aí, eu vou chegar lá, cara. Vou chegar lá. Estou te dizendo. Alimentação. Primeira maior variedade. Quantos diferentes? Vamos ver aqui. O Dani já puxou. É agora. É agora. É agora a teléia. É agora a quantidade. Não, não. A quantidade é a quantidade. Sete. Sete diferentes eu tenho, Dani. Não tem sete alimento diferente. Tem. Sete é variedade. Tem sete diferentes. Isso que eu ainda gastei o meu Aliporó. Eu tenho cinco. Cinco? Então, eu tenho a maioria. Eu tenho oito pontos. Na verdade, eu tenho quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O segundo lugar é do Dani, que leva cinco pontos. Ah, tem essa, né? Tem terceiro. Terceiro lugar. O Flávio não tem nada, né? E tu ia gastar... Não, ia ver a diferença. Terceiro, dois pontos. Agora, agora sim, é a maior valor nutricional. Agora, soma tudo. Dez. Vinte. Eu já vou colocar dois, porque eu tenho só um, dois. Eu sou o terceiro. Quarenta, quarenta e oito. Cinquenta e um de valor nutricional. Tem cinco. Cinco? Não, não, não. Soma todos os números. Não, mas não chega. Tem vinte. Mas não chega a cinquenta. É, vinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dois aqui, né? Já foi, já foi, já foi. Já foi? Que bom. Obrigado, né? Seu a dois. Ah, não. O Gui vai ganhar mais pontos que nós. Oito. De menos cinco. Ele ganha seis. Ele e o Flávio ganham seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Boa, eu pensei que ele ia ficar mais pra trás dele, né? E ele e o Dani ganhamos dois. Dois lá pro Dani. Como é de nove? Ah, aqui o Gui vai ganhar um monte. Ah, aqui é sacanagem. Só quatro, né? Seis. Tem mais. Ganha oito pontos. Dois, três, mais cinco. Eu tenho três coisas, eu ganho cinco. Já ganho três. Dois, três, quatro, cinco. Então aqui, ó. Ele perca os cinquenta no vídeo. Recursos. Cada dois recursos vale um ponto. Eu tenho mais dois pontinhos, ó. Eu tenho mais dois. Energia, é. Eu tenho mais dois. Energia também. Então eu tenho a energia e o botijão. Mais dois. Botijão e água. É um, dois. Um pontinho. Mais lá, ó. Quatro. Mais um, dois. Vai ser, Betinho. Um pontinho, né? Um pontinho, né? E agora a gente perde ponto pro lixo. Então eu perco cinco. Eu perco seis, sete. Quantos que tinha? Tenho seis, sete. Um, dois, menos cinco. Um, dois. Um, dois. Primeiro e dois. Então eu perco três. Um, dois, três. Um, dois, três. E esse aí é o resultado. Luna Mares. Vitória do Gui com cento e quarenta e cinco pontos. Seguido aqui por cento e trinta. E depois lá no cento e três. Aí ela ficou bem espalhada. Certo. Bens pra cada um numa reta, praticamente. É o resultado é o mesmo. Só dá um tanto. É isso aí, turizado. Essa foi a nossa partida de Luna Mares. Nosso gameplay estendido. Vamos dar um tchauzinho aí, galera. Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau.